Como fazer pra ficar elegante nos dias muito quentes de verão em ambiente corporativo? Olha, gente, a gente tem que ter atenção nesses ambientes, porque assim, tem que ser propostas mais sofisticadas, tem que passar aquela imagem de elegância, de descrição, acima de tudo, né? Não dá pra ser uma coisa mais ou menos. E assim, fica difícil, porque os looks de verão, gente, são realmente muito abertos, expõem bastante do corpo, né? São mais pelados. Então assim, não dá pra colocar esse tipo de vestidinho que eu tô hoje num ambiente corporativo, né? Convenhamos, não tem jeito. Então, o que eu sugiro, né, gente? Vamos cair na camisa, né? Na camisa de linho maravilhosa? A camisa branca pra mim é tudo, tá, gente? Já falei várias vezes. E passa essa coisa de frescor. Então assim, vamos ter cuidado, né, com aquelas manchas de suor que podem acontecer, né, com todo mundo debaixo do braço. O que eu sugiro pra vocês? Esse tipo de camisa aí até dá pra gente colocar uma camiseta daquelas bem justinhas por baixo, sabe? A camiseta que tem uma manguinha mesmo, que vai proteger a axila, que vai proteger dessa mancha de suor que pode acontecer, não é verdade? Então esse tipo de camisa a gente consegue colocar uma camisetinha bem fininha por baixo. Se for o caso, se você for uma pessoa, assim, que transpire demais, né, exageradamente, que às vezes pode acontecer, leva pro trabalho, dentro da bolsa, uma camiseta a mais da que você tá usando. Leva, né? Porque às vezes, durante o dia você vai ao banheiro, troca a camiseta, passa o desodorante novamente, coloca a camisa de linho por cima e aí fica tudo ok. Pode ser uma camisa branca, camiseta branca por baixo, pode ser uma camiseta no tom da pele, daquelas bem justinhas, que vendem nessas lojas, assim, tipo lupo, roupa, escala, sabe? Tipo underwear. Essas que você pode usar. Tchau.